Nós da Motopotatoes estamos aqui pra garantir a sua segurança. Eu vou entrar com você e aí eu vou te passando. Assim que você vender, eu te passo a próxima carga, beleza? Tem uma movimentação suspeita ali. Quer continuar fazendo os trabalhos aí? Cara, eu preciso de novos clientes. Mas vamos terminar aqui o seu job e depois eu vou dar uma volta e ver que outros clientes eu consigo. E foi uma boa, mano. Matheus é o nosso primeiro... Caralho, mané, acho que tu atropelou um cara. Para no banco. Com licença, o senhor tá bem? Matheus, esse cara aqui tá cheio de arma, cara. Sério? É, a gente não atropelou um cara qualquer, não. A gente atropelou um maluco aqui cheio de arma, mano. Falou, otário! Dá pra arrancar uma grana disso aqui e eu acho que eu vou ficar com essas armas dele, Matheus. Cara, uma das coisas que eu queria era realmente traficar armas, entendeu? Isso aqui foi uma possibilidade maneira. Eu vou tentar fazer uma grana com essas armas, tá ligado? O cara mandou isso só a procura de uma Nerf, olha aí, ó. Tá aí, querido. Se alguém te perguntar, você nunca me viu. Vocês acham que um sequestro de um vendedor de diamante rola ou não rola? Pra não sujar o nome do Motoclube, a gente vai ter que trocar de roupa aí. Então, meu querido, vem comigo. Não reage. Tem 800 conto comigo aqui só. Tem 800, seu fudido? Certeza, certeza! Ih, cara. Polícia, polícia! O rapaz aqui, ele tá machucado! Ele me deu um tiro, seu polícia. Me tira, seu polícia! Coloca a mão na cabeça. Ele me deu um... Corre não, rapaz. Foda-se, foda-se. Tem alguém vendendo diamante. Parou, 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 parou. Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, cuzão. Mão pra cima, mão pra cima. Seguinte, então, primeira coisa, se você não quer encreca, você vai parar de apontar essa arma pra mim, tá? Pra cá, volta pra cá, seu fudido. O que foi? Vocês dois vão sair com a mão na cabeça. Não, nega... Por que que eu vou me entregar, campeão? Vamos fazer o seguinte. Vai querer o quê, rapaz? Quero só sair vivo daqui. Eu quero só sair vivo. Só sair vivo. Só quer sair vivo? Só sair vivo. E livre. Não, não vou sair algemado, não. Não vou sair algemado, não, pô. Não, não. Abaixa a arma e sai com a mão na cabeça. Eu tô com a arma abaixada. Vocês vão deixar ela ir embora? Abaixa a arma e vai embora. Vocês vão deixar ela ir embora? Então deixa eu levar o cara comigo. O cara vai comigo até o final da rua ali. Vai, 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 cidadão. Vai, cidadão. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, cidadão. Pra esquerda, cidadão. Pra esquerda, cidadão. Pra esquerda, cidadão. Vai, cidadão. Vai, cidadão. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Vem, cidadão. Vem. Parou, policial. Parou, policial. Parou, parou, parou. Cidadão, fica parado aí. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pro canto aqui. Vem pro canto aqui, cidadão. Cidadão, pra cá. Cadê seu comparto, seu guarda? Ó, rapaz, coloca a mão na cabeça. Eu vou contar até três, senão eu vou atirar. Vai andando devagarzinho. Vem, vem, vem. Vambora, vambora. Na moralzinha, na moralzinha. Fica aí, polícia. Não se mexe, porra. Eu vou liberar o cara. Segura. Fica aí. Vem, 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 rapaz. Vem, rapaz. Fica parado aí. Fica parado aí, você. Fica parado aí, você. Fica aí, fica aí, fica aí. Não se mexe, não se mexe. Filhos da puta. Vai, filho. Vai, vai. Ah, matei e morri, velho. Que escusão, mano. Ah, que filho da puta. Caralho. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, mano. O oficial aqui, ó. O oficial primeiro. O oficial, oficial. Conseguiram prender ele. Ele tinha me assaltado. Que? Bora, ô, rapaziada. Eu vou pedir uma distância segura aqui dos senhores, por favor. Tudo bem? Eu não assaltei ninguém, não. Tudo bem, tudo bem. Que absurdo. E aí, rapaz. Fala comigo. Puta, vou ser preso. Vou ser preso. Porra, clã. Eu tentei, clã. Eu tentei, clã. Os caras começaram a atirar muito rápido ali. É, rapaz. Complicou pra você, hein. Então vai ser conduzido a delegacia aí, tá? Tá, vai ser apresentado aí. Ô, seu guarda, ô, seu guarda. Vamos... Então, aconteceu uma situação meio desagradável com esse rapaz aí. Eu queria conversar sobre tudo que aconteceu, mas longe dele. Tá, mas vamos na DP. Vamos, vamos na DP. Vamos na DP. Seu guarda, a gente pode negociar isso aí, seu guarda. A gente pode negociar essa saída aí. Negociar como aí, ô cidadão? Eu já falei que eu estou arrependido, entendeu? Eu já estou arrependido. Eu não vou mais fazer o crime. Eu já estou prometendo pra vocês aqui. Não, senhor, mas você quer negociar como assim a sua saída? Eu não entendi a forma que... Eu posso. A gente pode negociar, porque assim, você vai me prender. O sistema de judiciário é uma merda. Eu vou sair e vou voltar a cometer crimes, entendeu? Só que aí a gente pode negociar de eu parar de cometer crimes. Pode ser... Como é que vai fazer assim pra te soltar assim? Pode ser lucrativo pra vocês e pode ser lucrativo pra mim, você tá entendendo? Lucrativo de que forma, assim? Você disse de forma... Lucrativo, seu guarda, pra sociedade, seu guarda. Ah, pra sociedade. Isso. De forma financeira, né? Ah, não, negativo, seu guarda. Eu sei que... Ah, tá, tudo bem. Não, eu pensei que eu estava entendendo errado aqui. Ah, seu guarda, se o senhor entendeu errado, a gente pode fazer o senhor entender corretamente, entendeu? Ouviu, filho? Ninguém aqui é guarda, viu? A tia sargento... Ih, aí fodeu. Aí, aí fodeu. Ah, sargento, me desculpa. Foi inocência da minha parte. Eu não consegui ver o seu distintivo aqui por causa do óculos. Ô, sargento, quando é que foi a última vez que o senhor tirou férias? Faz um tempinho. Pô, não tá afim de dar uma viajada, não. Dar uma passada lá em Cancun. Eu tenho um amigo lá em Cancun. Pega uma roupinha que tu já conhece. Já conheço mesmo. Seu guarda, seu guarda, recolhe só o meu dinheiro. Só o meu dinheiro. Eu te posso até pra me revistar. Seu guarda, eu tenho bastante dinheiro aqui, seu guarda. Você não precisa revistar mais nada além disso, não. Puta que pariu, mas eu peguei o único policial honesto dessa porra da cidade, velho. Ah, fodeu, tá me verificando, vai levar minhas armas. É SMG, é... Eu peço a proteção de mineradores. Positivo, seu guarda. Vou te fazer gracinha, não. Tirei. Ah, 100 dólares por tentativa de homicídio, tá valendo. Porte legal de armas. Puta que pariu, mas cenzinho, meu amigo. Obrigado, soldado. Desculpa por toda a confusão causada aí. Não, não, sem problema. Sem problema, eu gostei desse guarda, né? Muito legal, seu guarda. Gostei de você, viu, seu guarda? Espero que a gente possa se ver aí mais vezes, viu? Inclusive, depois eu vou te passar meu celular aí. Se você quiser negociar, a gente pode, né, conversar com algumas coisas aí. Opa, claro, rapaz, sempre. Sempre, né? Claro, dentro da lei, dentro da lei, seu guarda. Fica tranquilo, tudo dentro da lei. Caralho, meteu logo 10 minutos de cana, tio. 10 minutos de cana. Caralho. Quando você sai, você vai continuar sendo bandido? Meu querido, eu tenho 10 minutos pra pensar na vida. Eu não tô com pressa aqui pra decidir o que a gente vai ser quando a gente sair. Beleza, saímos. Bom, acho que já vimos que a vida do crime não compensa. Acho que tá um pouco na hora da gente fazer um pouquinho de trabalho honesto. Malparido, soube que você tem uns esquemas. Passa seu número. Ô, louco, aí sim, hein? Tá, vamos lá. Quem precisar é só chamar. Olha, eu sei que eu faço riminha. 9107569. Já fomos solicitados aí novamente. Alguém nos chamou. Cara, eu quero sair do crime, mas o crime não deixa eu sair dele, né, velho? É foda. Caralho, sabe quando você está sentindo sendo seguido por alguém? Eu vou parar por aqui. Vamos ver se ele tá me seguindo mesmo. Esse cara aqui é guarda. Eu vi ele saindo da delegacia. Tá bêbado, rapaz? Eu, cara, maluco. Ah, cara, eu fiquei tanto tempo preso que eu tô até meio tonto. Dá pra ver, pela sua cara aí de cansada, dando de perna aberta. Aí, amigo, cara de cansado foi pesado. Mas aí, eu tava saindo da polícia, da delegacia, eu vi você. Tudo bem? Você trabalha lá? O que você faz, meu querido? É, meu amigo. Eu tô vendo o senhor aqui pra polícia, né? Cansei da vida do crime, cara. Agora eu quero prender esses vagabundos aí. Ai, cara, eu também. Não tá valendo a pena ser do crime? Pô, mano, quem já tá sendo crime, tem meu dinheiro, vem polícia, filha da puta, e pega meu dinheiro todo. Melhor eu ser polícia e pegar dinheiro do de quem rouba. Não, cara. E fora o tempo que a gente passa na cadeia, não é mesmo? Os prejuízos são gigantescos. Eu vou realmente arrumar um emprego honesto também. Vai fazer algum corre? Aí o frenete... Não, chega, chega. Eu quero... Acho que eu vou ver se eu viro Uber, cara. Ver se eu pego a graninha que sobrou e invisto num carrinho pra mim aí. Já eu vou na mina ver se eu acho um ouro, um diamante aí, sei lá. Vai quem sabe eu dou a sorte grande aí e... É, realmente, se funcionar, meu querido, porra, me dá um toque aí, se a gente se trombar. Eu vou te falar que eu tô precisando de uma situação aí. Você vai ser Uber, né? Então, quem sabe um dia a gente se esbarra quando eu pedi um Uber. Pô, com certeza, com certeza vai rolar. Você me dá um desconto de 90%, né? 80, né? Já tá bom. 85, tá bom? É, eu nem arrumei um emprego ainda, o senhor tá pedindo desconto, né? Eu tô vendo que esse trabalho de Uber aí não vai render muito, não. Ah, então, cara. É assim, né, cara? Eu sei teu passado, né? Eu posso postar teu perfil no Twitter e ninguém vai querer pegar carona contigo. Então, eu vou logo mandando papo. Me dá desconto ou eu vou revelar tua vida no crime, parceiro. Teu trabalho de Uber já era. Caralho, não, não, tudo bem, querido. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo, pode ficar. Caralho, não, tá bom. Ih, tem, tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não, não sei disso. Eu não aguento mais a vida do crime, eu não aguento mais. Ih, tá, pô, não, tá tranquilo, tá tranquilo. 90%, 90%, combinado. Como é que é seu nome mesmo? Não, mas como é que eu vou dar o desconto se eu não lembrar seu nome, porra? Beleza, beleza, combinado. Beleza, beleza, unicórnio, é nóis, é nóis, unicórnio. Beleza, valeu. Um cara de blusa roxa acabou de me ameaçar. Acho que é ex-presidiário. E aí, amigão? Opa, boa tarde, tudo bom? De boa, tudo certo, e aí? Tranquilo, tranquilo, meu parceiro. Tu tá aí só de boa? Eu marquei um encontro ali na concessionária do Simeon. Você conhece? Marcou um encontro ali, né, moleque? Marquei, marquei. É tu então, porra? Ah, foi você que marcou um encontro lá também comigo? É, não sei de nada não. Tu fiquei sabendo, tu é um cara que tava no Twitter aí agora há pouco, falando umas paradinhas. Desfarte, desfarte. Ah, foi eu que chamei, foi eu que chamei. Alô, polícia, polícia! Eu acabei de solicitar vocês. É, eu saí da delegacia, um rapaz de blusa roxa. Blusa roxa, na regata, com um gorro. Acabou de mostrar uma arma e me ameaçar. Ele apontou uma arma pra mim. Certo, certo. Ô, cidadão! Ele foi naquela direção lá, ó. Ele foi naquela direção lá, ó. Naquela. Não, não conhece ele por aqui. Não, negativo, seu guarda. Eu tava saindo da prisão, ele saiu também, ele tava de blusa roxa, tava armado. Eu tive a impressão de ser armamento policial, viu? Ô, amigão, vou te encontrar lá depois, hein? Ô, valeu, querido! É nóis! Prazer! Valeu, seu guarda. É uma boa tarde aí. Opa, obrigado. A gente vai dar uma patrulhada aqui pelas redondezas, pra ver se a gente encontra um mediante aí. E qualquer novidade, a gente vai tá avisando aí no Twitter da Polícia Militar, pra você comparecer na deputada. Twitter é incrível, né, pessoal? Mas tá bom. Obrigado, seu guarda. Lembra, né? Era tipo um moletom sem manga roxo, com gorro, tá bom? É camuflado roxo. Tudo bem. Pode seguir. Obrigado, seu guarda. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Ô, querido, desculpa a demora, viu? E aí, meu querido? Tudo certo? Tudo certo. Sim, sim, aquilo lá foi pra despistar eles, né, que você me encontrou no meio do caminho. É, porra, eu meti o pé porque eu não posso ter problema com a polícia, né, mano. Você acha que aqui é um lugar bom? A gente não devia ir pra outro lugar, não. Não, ali no fundo tem uma salinha. Aqui, vem cá, vem cá, vem aqui no fundo. Quem é esse rapaz aí que tá com você, eu, da moto? Esse aqui é meu amigo, é meu parceiro de negócio. Ô, Joninha, se apresenta aí, ô, filho da puta. Não, senhor, eu só tô aqui só pra observar. Tá, querido, vem cá, vem cá. Ele me chama de senhor porque ele é meu capanga. É, ele me chama de senhor porque nessa cidade todo mundo chama todo mundo de senhor. Cara, o que você precisa é só você falar que a gente faz de tudo aqui. Tá precisando de proteção pessoal? Eu vejo que não, é porque eu... Consegue me arrumar uns bagulho? Que bagulho que tu quer? O bagulho de defesa pessoal, o bagulho pra ficar doidão? Não, eu preciso de uns bagulho aí pesado. Eu quero uns bagulho pesado. Bagulho pesado? Deixa eu ver se isso aqui serve pra você, ó. Pera aí. Você já ouviu falar na escopeta policial? Escopeta policial? Já ouvi falar assim. Isso, isso. Será que a HP me usa? Eu tenho um amigo que consegue pra você, entendeu? Não tá comigo. Não tá comigo, não. Eu tenho um amigo, ok. É, ela tá saindo por 30 mil. É uma arma raspada, não tem identificação, não tem como te rastrear, nem nada. É pagar 15 mil aqui, esperar que eu vou buscar ela ali com o meu amigo, entendeu? E eu te trago ela. Tu traz aqui mesmo? Trago, trago. Você pode até ir comigo se você quiser lá buscar com o meu amigo. Só um minuto. Falei pra... Ô, Joaninha, tu vai acompanhar nosso amigo lá, Joaninha. Eu vou mandar o Joaninha contigo. Positivo. E vou ficar acordando aqui, ok? Positivo, positivo. Ah, ah, mas pera aí, é metade agora. 15 mil agora. Não trabalho assim não, meu querido. Eu preciso ver antes de pagar. Não é assim que eu trabalho não. Então vamos fazer o seguinte, ó. Pera aí, eu acabei de lembrar que eu tenho mais uma, hein? Também é equipamento policial. Tem mais uma? É, aquela arma de choque dos PM lá. Não, eu quero sair também, mano. Eu quero tudo. Ô, louco. Ô, louco. Não, pera aí. Vou lá no carro pegar tudo. Tá ali, tá ali. Tá no porta maior do meu carro, hein? Bom, tá aqui o produto. Pega aí. Pegou essa porra? Vem cá, vem cá. Não, pera aí que tá sem os cartuchos. Tu falou que queria ver. Eu vou te dar o produto aqui. Tu me dá a grana. Não, mas, pô, tu quer mostrar aqui no meio da rua, porra? Vamos lá dentro, cara. Então vamos, então vamos. Desculpa, desculpa. Tá maluco? Tá aí, ó. Pega aí. Vê se te agrada. Ah, está brincando, né? Pode ser preso, ok? Sou da polícia militar, mas calma que a gente pode resolver isso, ok? Eu e meu amigo Joaninha aqui estamos aqui pra, hã? Conversar, né? Não, não pode, não pode ser sério. Desculpemos aqui que o senhor acaba de cometer um gravíssimo crime, gente. Pode conversar. Não pode ser sério. E chegar a um acordo, ok? Só precisando de tirar uma graninha por fora aí, certo? Leve ele ali pra trás, senhor. Leve ele ali pra trás que é melhor pra gente conversar. Me acompanha aqui, meu amigo. Puta, não é possível. Não é possível. Não, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos resolver isso aqui. Só tá a gente, entendeu? Não sou... Calma, 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 calma. Puta que pariu, mano. Eu pensei que ia tirar uma grana boa já assim na saída da prisão, velho. Puta que pariu. Pensando que é esperto, não é vagabundo. Tô não, Joaninha, tô não. Pô, Joaninha, vamos resolver isso aí na moral, Joaninha. Fala com o seu chefe aí. Vamos resolver essa parada. Porra. Tenho que resolver não, rapaz. Bora, 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 bora. Pro carro, pro carro ali, ó. Caralho, não é nem viatura, velho. Vocês são da polícia mesmo? Já falei que a gente vai conversar, rapaz. Caralho, mano. Eu consegui tomar no cu duas vezes na mesma live. Sério, mano. Ô, querido, qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Meu nome é Adagoberto, querido. A gente já se conheceu antes. Eu já te prendi, porra. Não sei como que tu não me reconheceu. Tu é o cara do motoclube. Caralho, Adagoberto. É tu, moleque. Seu cabelo cresceu, eu não tava reconhecendo, velho. Porra, Adagoberto. Tô até um pouco mais aliviado. Tô pensando que tu ia me dar fim agora, cara. Eu pensei que eu ia morrer. Não, porra. Quando eu vi que era você, eu já saquei que ia dar um bagulho bom. Mas agora a gente tem que conversar, porra. Boa, mano. Vamos sair só de perto, porque, caralho, hoje os policial tão foda, velho. Qual adiantamento que tu quer, seu guarda? Você que vai saber o valor do meu serviço aí, querido. Eu preciso de um adiantamento pra gente começar a trampar pra sentir firmeza em tudo. Seu guarda. Seu guarda. Pra sentir firmeza, o que você precisar, a gente... Olha, eu antes de ir pra prisão, né? Eu fui pra prisão e fui pego lá e pegaram minha grana. Mas eu tinha acabado de fazer uma venda. É 10 mil reais, cara. Foi um revólver que eu vendi. Pô, 10 mil tá pouco, hein, mano. Porra, mas foi o que eu consegui. 10 mil pro que eu tô me arriscando aqui. Eu tô me arriscando aqui, pô. Não, mas calma, mas seu guarda. Você vai ficar lá 30 anos preso. Mas seu guarda, seu guarda, é só o começo agora. Você vai dar aqui um revólver. Eu vendi um revólver por 10 mil. Não, mas eu já tenho que sentir firmeza. Eu já tenho que sentir firmeza no começo, pô. Ah, então... Agora tu vem aqui e me oferece 10 pau, caralho. É o seguinte, eu tô te oferecendo 10 conto, que é tudo que eu tenho, que foi o que sobrou da venda da pistola. E mais a minha lealdade, seu guarda. A gente vai ter um informante aí. Meu querido, vamos fazer assim, vamos fazer assim. A gente vai lá no banco, tu saca mais 20 mil, aí a gente fecha em 30 mil e começa a parceria. Seu guarda, eu não tenho. Eu não tenho 30 mil, seu guarda. Então vamos fazer o seguinte. Eu não tenho, eu não tenho. Ô, Janinha, ô, Janinha, olha pra esse cara aqui e fala que ele não tem 30 mil. Não, então, seu guarda, vamos fazer o seguinte. Eu te dou os 10 mil, certo? E eu faço um corre de 20 mil pra você. Aí eu descolo os 20 mil num corre. Não, eu sei que você tem 20 mil, pô. Tu trabalha nessa porra mó cara. Tu é mó bandido. Eu passei 10 anos na prisão, seu guarda. Tu é o bandido David Guetta, caralho. Tu acha que eu não te conheço, pô? Seu guarda, 10 mil e eu faço um job de 30 mil, fechou? No lugar de 30, tu vai ganhar 40. Então tá bom. A gente fecha 10 mil aqui. E 30 mil? Tu tem até amanhã pra me entregar 30 pau. Tu me manda mensagem, se encontra lá e eu pego a parada. Qualquer gracinha, eu tenho as provas, meu amigo Janinha e tal, com a GoPro no capacete dele. E eu tenho todas as provas dos seus crimes. Inclusive do nosso, né? Mas eu tenho a prova do seu crime ali. Como é que eu vou descolar 30 mil? Janinha é leal. Beleza, beleza. Não, até amanhã, 30 mil. Não corre só, fica tranquila. 30 mil até amanhã, fechou? Fechou, fechou. Eu tô esperando os 10 mil aqui. Não, eu preciso ir pro banco, eu preciso ir pro banco. Eu não tô com 10k aqui não, porra. Ah, então no banco 15 mil, fechou? Não, 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 não tem, não tem. Mano, mano, eu te falei. Eu tenho 10 no banco. Você tem? Eu tô sendo muito mole contigo. Ou é 15 mil ou nada fechado e eu mando você pra cadeia. 10 mil, seu guarda. É o que eu tenho. Eu vou zerar minha conta com você. 10 mil, 10 mil minhas armas. 10 mil minhas armas. 10 mil, todas as minhas armas. Não, eu não preciso das suas armas, eu sou PM, porra. Eu consigo a arma que eu quiser. Mas são arma raspada, seu guarda. Que filho, eu pego uma porra de uma pedra ali e passo a porra da arma. Você acha que raspar é uma tecnologia, cara? Ó, seu guarda, 12 mil eu consigo. Eu consigo 12k. Mas 15 eu não consigo. Consegue 12, consegue 15. Não consigo, não consigo. Tu falou que consegue. Ó, mas e aí? Tu tá me metendo no esquema fodido, então? Não, eu acabei de sair da prisão. Eu fiquei 10 anos na prisão, seu guarda. Não, a gente fecha isso. Ou 15k ou tu vai pra cadeia e vai lá ficar 50 anos na cadeia. Que é o que essa porra vai te dar. Tu não tem prova nenhuma contra mim. Dagoberto, você não lembra dos nossos momentos naquela cadeia, Dagoberto? Não lembro de porra nenhuma. Dagoberto, por favor, lembra, Dagoberto. Não lembro. A história é essa, senhor. Não lembro. Você teve momentos com ele, você ainda não teve comigo? Não, você... Tu não trabalhava comigo ainda não, Johnny. Seu guarda. Eu falei que se a gente conversa entre nós. Você não lembra mesmo, seu guarda? Não faz... Não lembro. Não faz isso, querido. Seu guarda. Você não lembra mesmo, seu guarda? Não faz isso não, cara. Não faz isso, querido. Não faz isso, querido. O cara que mais cresceu no Brasil em junho. Não, não faz isso, querido. 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 E a meta de like desse vídeo é de você não. Me desamarra, por favor. Eu quero dançar, eu tô preso. Não desamarra não, Johninha. Não desamarra não, Johninha. Boa, boa. Vamos dançar todo mundo. Vem, seu guarda. Vem, seu guarda. Se entrega. Não, essa coisa não. Eu vou conversar de mim. Chega, 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 chega. Tá bom, chega. Até que fim, porra. Caralho, o Gêmeo se fugiu de novo, caralho. Primeiro o senhor vai ter que me explicar uma coisa. Primeiro o senhor vai ter que me explicar uma coisa. Como é que ele sabe da nossa música? Caralho, moleque. Corre, moleque. Corre, moleque. Não, não. Ai. Ah, não. Mano, que bruto. Ele me matou. Qual foi, mané? É a nossa amizade, porra. Foi só um tirinho na perna aí, só pra tu parar. Mas, porra, e a nossa amizade, caralho? Seu guarda, me salva, seu guarda. Caralho, eu confiei em tu, mané. A gente dançou na sua música junto pra tu me trair assim, mané. Seu guarda, você... Foi o Joaninha. Caralho, tô muito chateado contigo. Eu não confio nele, seu guarda. Agora a nossa negociação vai ter que mudar, porra. Eu vou chamar o Samu aqui pra tu. Ih, caralho, ó. Tu não sabe de nada, hein, porra. Tu não sabe de nada, eu tô cuidando de você. Tô só cuidando de você aqui. Não, tá, Roberto. Eu não vou te entregar, não. Fica tranquilo. Soldado, eu sou o coronel, soldado. Eu sou o coronel, soldado. Mão na cabeça, porra nenhuma. Eu tô aqui cuidando desse meliante. Eu tava aqui passando. Aí, tô cuidando desse meliante aqui. Ele acabou... Ele acabou tomando um tiro na perna. E os caras fugiram, eu tô aqui cuidando dele, porra. Chamei o Samu, tô aqui cuidando dele. O senhor tá ferido? O senhor tá com algum problema? Eu tô com a perna um pouco estourada por um tiro aí, mas... Não, não, não. Você... Você é bandido, você que morra. Eu tô falando... Coronel, o senhor tá bem... Cara, que grosso. O senhor pode continuar o seu serviço, que eu cuido daqui. Ok, muito obrigado. Viu, seu tenente? Seu serviço é maravilhoso. Ah, tudo bem. Ô, tenente, tenente, tenente! O senhor não ia me encaminhar pra delegacia, tenente? Tenente, pode deixar que eu cuido do cidadão aqui, tenente. Mas é que o... Não, pode ir, pode ir, ele tá? Pode ir, pode ir, ele só tropeçou aqui, porra. Tá bom já, Johnny, tá bom já, Johnny. Ó, tu já tentou me fuder duas vezes, porra. Ô, Dagoberto, eu só queria descansar um pouco, Dagoberto. E aí, caralho, eu tô tentando fazer uma amizade contigo. Eu podia ter te fudido da primeira vez e te levado pra cadeia, porra. Tu já me fudeu duas fucking vezes, caralho. Eu já não tô mais confiando em você, não, porra. Ah, Dagoberto. A partir de agora, o esquema vai ser esse. Eu subi a quantia pra 30 mil. A gente vai sair daqui, a gente vai no banco. Se você não me der os 30 mil, você vai direto pra cadeia. Beleza, beleza, Dagoberto. Estamos combinados? Estamos combinados, estamos combinados. Ok, Joaninha, pega a porra do meu carro lá, Joaninha. Porra, Dagoberto, mas tu tá querendo me extorquir, velho. Eu não tenho esse dinheiro que eu te falei. Tu trabalha bem, e esse é o início da nossa parceria, porra. Você partiu meu coração, mano. Porra, Dagoberto, eu não tenho esse dinheiro, cara. Seu guarda... Ai, meu... Ai, 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 ai. Ai, 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 ai Obrigado.